Você vai pra igreja pra cultuar Deus, você vai pra igreja pra se reunir entre os irmãos Imagine um cachorro da vizinha ali, um cachorro da vizinha ali Esses animais todos juntos dentro de um estacionamento Os animais vão estar lá, tudo com a patinha assim Oi povo santo, e aí gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem Graças a Deus, aprove a Deus todas as coisas Eu quero deixar aqui pra vocês a paz do Senhor Aquela paz gostosa que excede todo entendimento Porque Deus é maravilhoso Espero que você tenha uma semana rica, abençoada, né? A palavra do Senhor diz, o salmista O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Nada, isso significa dizer que não vai faltar o alimento Não é nada me falta, é nada me faltará Não vai faltar alimento, não vai faltar vestes, não vai faltar nada pra você Mas também não vai faltar lutas, não vai faltar adversidades, não vai faltar nada Mas Deus é conosco, né? Porque em todas as coisas somos mais do que vencedores Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo Porque Ele venceu o mundo, amém? Eu quero fazer um comentário hoje aqui sobre esse vídeo, né? Às vezes as pessoas dizem, ah, Cátia, você já... Todo mundo fala um tempo e você vem falar depois É, gente, porque tantos assuntos, né? Que a gente tem aqui pra conversar Apesar de que muitos dizem que é a vida dos outros Mas não param de assistir E antes de eu começar, eu quero convidar você, né? A se inscrever aqui no canal Dar o seu legalzinho E você também que tá aí, que não gosta de mim, né? Mas assiste meus vídeos Que Jesus abençoe, te cubra de bênção Te dê saúde, virtude e graça Deus te abençoe, em nome de Jesus É, quero reagir aqui sobre o vídeo que repercutiu aí na internet E anda ainda repercutindo sobre esse culto pra pet, né? Sobre esse culto Eu não sou inscrita no canal desse pastor, né? Pastor ele, acho que é pastor, né? Não sou inscrita no canal dele Não sou assim de estar assistindo os vídeos dele Porque não me agrada Nem tudo a gente se agrada Como tem pessoas que não gostam do meu canal É, é, da pessoa Você faz um canal Não quer dizer que todo mundo vai lhe apoiar Tem pessoas que gostam Mas tem pessoas que não gostam Que é o meu caso Eu assisti um vídeo Aqui antes de entrar no assunto Desse, desse senhor aí Ele tem mais ou menos quase Ele tem mais de meio milhão de inscritos Aonde ele tá pedindo pra um povo, né? Fez, acho que uma vaquinha pra comprar Ele tá agradecendo, melhor dizendo É, eu ia até fazer um vídeo pra reagir isso Mas eu vou falar aqui mesmo Ele tava fazendo um vídeo Agradecendo um computador Que os incautos, né? O povo que é incauto Gosta de encher bolso É, desse povo É, ele agradecendo Porque ele comprou um notebook Ou foi um computador Pra poder, é, fazer os vídeos Editar os vídeos E também agradecendo a câmera Que ele tinha, é, que o povo Teve que dar ele, né? Fez a vaquinha pra dar Engraçado que uma pessoa Com meio milhão de inscritos Não tem condições de comprar um É, computador, um notebook Porque os inscritos Têm que fazer uma vaquinha Pra poder dar Porque o que ele ganha Não dá pra ele É comprar um computador, né? E às vezes a gente tem um canal aqui Chega aqui fazendo uma vaquinha Pra ajudar um carente Ou necessitado E muitas pessoas Trancam a mão E apertam o bolso Eu quero dizer pra você Que a Bíblia diz Que aquele que tapa o ouvido Os ouvidos ao clamor do pobre Também um dia vai clamar E não vai ser atendido Você já ouviu isso? Está, se não me falha a memória Em provérbios Eu vou estar colocando aqui Presta atenção pra vocês verem O versículo Então, assim É isso que a Bíblia diz Porque eu acho inadmissível É a turma dele É a Renálida É a querida Dani É esse povo aí Né? Agora, você ganhar uma coisa É diferente Você ganhar Olha, eu vou lhe dar um computador Eu vou lhe presentear É normal Mas eu aqui Não tenho coragem De fazer isso Eu tenho 20 e tantos mil inscritos Não ganho muitos em fundo Aqui no Youtube E quem tem canal sabe Que pra você fazer 100 dólares Você tem que ralar Mas meio milhão de inscritos Será que eu não tenho condição De comprar um PC? Hein? Será que eu não tenho condição De comprar uma câmera melhor Pro meu trabalho? Ah, pelo amor de Deus Mas isso aí Já falei Porque eu não vou fazer um vídeo Pra falar isso aí Porque não adianta Você dar murro em ponta de faca Porque o povo quer isso O povo gosta sim Se eu fizer um vídeo aqui E começar a profetizar Dar profetada Pra você ter um bom emprego Que você abençoar No meu trabalho Não, porque eu sou missionária Abençoe esta obra Este ministério Do evangelho de Deus Né? Porque se vocês observarem Tem muitos vídeos aí O povo que não assiste Aí acho que a gente fala Da vida dos outros Mas tem vídeos aqui De palavra Tem lives de palavra E se eu fosse tentar Arrancar dinheiro do povo Com isso aí É a pessoa arranca Mais longe de mim Deus que me detenha De fazer uma coisa dessa Porque eu sei que um dia Eu vou prestar conta Dos meus atos Mas acontece que Eu poderia ter Tudo que eu quisesse Até um estúdio Melhor Pra eu gravar Se eu chegasse aqui E dissesse Deixa eu ser boca de Deus Pra você Um minuto Meu amor Aí vocês iam ver Eu já tinha Como eu costumo dizer Eu já tinha Até já tinham Mas isso aí Ficar na consciência De cada um Né? Isso Então Eu quero comentar aqui Sobre o vídeo Esse vídeo aí Onde ele fez Esse culto Para pés Muitas pessoas Eu acho que Eu não sei O Vagnão Fez um vídeo Não sou inscrita No canal dele Gente Quando eu falo Que eu não sou Eu não sou mesmo Porque tem canais Que não é Nem que sejam Canais que são ruins Não são canais São canais bons Mas não me interessa Eu não Não é todo Porque se inscreveu No meu canal Eu vou me inscrever Não Eu não vou fazer Nada pela pessoa Tipo assim Você fez por mim Eu tenho que pagar Para poder retribuir Não Quer se inscrever Eu me inscrevo Se eu gostar Do seu conteúdo Agora se eu não gostar Eu vou me inscrever Para ser só mais uma Mas não vou assistir Seus vídeos Não vou estar interagindo Entendeu gente? Apesar de que Muitos meus amigos aqui Que tem canais Eu sou inscrita Agora as vezes A gente não recebe A notificação As notificações Então o Vagnão Fez um vídeo Ele pegou muito pesado Com as pessoas Que refutou Sobre esse culto Ele pegou muito pesado Ele colocou Algumas coisas Nesse Nesse vídeo dele É Que foi muito pesado É Não é questão de opinião É pecado Kátia Você ter seu animal Você Não é pecado Gente Eu tenho meus bichinhos aqui Para você ter ideia Eu tive a minha cadelinha Ela teve Ficou doente Pequenininha Que ela vomitava Ela botava Vomitava Vomitava Tava obrando Vomitava E dizia Meu Deus Eu não tenho dinheiro Para levar Para o veterinário Meu Deus O que é que eu vou fazer Ela ficou no estado Tão deplorável Que ela Eu não vou dizer Aqui o que eu dei Vou dizer o remédio Eu não vou dizer Que eu dei Para não incentivar Outras pessoas A comprarem E depois não dá certo Mas as coisas caseiras Eu dei coisas caseiras A ela Boa Que ela ficou boa Boa Mas só que eu orava Pela minha cadelinha Ela chegava Quando eu estava morando Na roça Ela ia para dentro do mato Para eu não ver Ela fazendo As necessidades E vomitando Porque ela via Que eu ficava Compadecida Era como se ela estivesse Se retraindo Para morrer Porque eu não estava Aguentando ver E aí Eu comecei a orar Eu disse Senhor Eu comecei a dar água De que água Eu digo Eu não tenho dinheiro Para levar ela Para o veterinário Senhor O Senhor disse Que tudo na nossa casa É abençoado Eu comecei a orar Eu orava mesmo Segurei ela Eu disse Eu repreendo Em nome de Jesus Eu paraliso Em nome de Jesus Esse vômito No estômago Da minha cadela Meu Deus O Senhor falou Que tudo que está Na nossa casa É teu É abençoado E eu comecei a orar Comecei a orar Comecei a dar coisas Caseiras E ela foi ficando boa A gente foi ficando boa Foi ficando boa É a cadela calabresa E aí Ela pronto Ficou boa Ficou bonita Correndo Aquela coisa toda Não é pecado Você orar Pelos seus animais Gente Mas você fazer um culto Um culto Para pet Hein Imagine Essas pessoas Todas Levando um cachorro Para Ah não foi na igreja Foi no estacionamento Isso tudo É estratégia Gente Olha a pessoa Tem que ter visão Olha só O que é que a Bíblia Diz aqui No livro de João Que é o versículo Carro-chefe Aqui da Bíblia Praticamente Vou ler aqui Alguns versículos Jesus dizia Livres Respondeu-lhes Loures louco Se fez Isso A pessoa Pega esse texto E traz Para fazer o que quer Para poder Ah eu vou ganhar um Para Jesus Se eu quero ganhar um Traficante Um drogado Para Jesus Eu vou ter que Me transformar No traficante Se eu quero Se eu quero Pregar Pregar Para convencer Prostituta A sair da vida Que Deus não quer Para ela Ao invés De eu Aparecer Verdadeiramente Como uma serva De Deus Para ela Levar a palavra Abraçar Né Falar para ela O que Deus quer Ou pregar a palavra Não Eu vou botar Uma roupa de prostituta Uma maquiagem De prostituta A linguagem De uma prostituta Colocar uma bolsa Como uma prostituta Ficar na esquina Onde fica a prostituta Para poder ganhar Ela para Cristo Né A querida Pedinte Fez um vídeo Uma vez assim Falando que ela Passou pelo tal lugar E tinha os meninos Que era drogado E ela E aí Velho Coleta Pá Né Ela não Porque você tem que ser assim Você não é assim não Paulo não quis dizer isso As pessoas vão olhar Para você E vai dizer É esse Cristo Que você prega Tem um ditado Que diz Que as pessoas Vão procurar em ti O Cristo Que você tanto prega Então o Cristo Que você tanto prega É esse Que você não muda Que você não Eu não estou falando Aqui de veste Eu não estou falando Nada disso Eu estou falando De mudança 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 de dentro Para fora Então como é Que isso Ah não Isso é uma estratégia Para pegar as pessoas Aí presta atenção Qual é a visão Satanás A Bíblia diz Que o ladrão Ele vem matar Roubar E destruir Mas Cristo Vem para dar vida E vida em mudança Jesus Ele disse Sua palavra Em João 10 10 está lá Né Em João 10 Está lá Essa passagem toda Isso não me falha a memória E o que é que acontece Se não for isso Bota aqui Para poder Que as vezes eu esqueço Então assim Que fala sobre ladrão E tal Então o que é que acontece Não existe esse tipo De estratégia A pessoa tem que entender Que cultuar É Você vai para a igreja Para cultuar Deus Você vai para a igreja Para se reunir Entre os irmãos Imagine Um cachorro da vizinha ali Um cachorro da vizinha ali Esses animais Todos Todos juntos Dentro de um estacionamento Vai ter Os animais vão estar lá Né Tudo com a patinha assim Né Glorificando a Deus Aí o Vagnão disse Que os próprios animais É Eles Alguma coisa assim Que eles já glorificam a Deus Exatamente Né Exatamente Que como diz aquela passagem Que os céus e a terra Se proclama a glória de Deus Alguma coisa assim Que eu não sou obrigada Também lembrar tudo Então É justamente por isso Que eles não precisam Estar nesses lugares Eles não precisam Porque eles já tem Sua maneira de agradecer E louvar a Deus Eles já tem Como é por natureza Deus ele conhece os animais Ele conhece a gente Então é desnecessário Eu pegar Chamar uma equipe De pessoas Pra poder Não Traga seu pet Que nós vamos orar Pelo seu pet Você sabe o que vai acontecer Essas pessoas Que são idólatras De animais Elas só vão querer A partir desse momento Ir pra igreja Quando tiver que levar O cachorro Hein Porque não é só pet É só pet E os outros animais Tem os gatos Tem pessoas Que criam cobras Hum Tem pessoas Que criam pássaros Né Que eu vou abrir Um parêntese aqui E vou dizer Se você é crente E cria passarinho Eu acho bom você soltar Viu Você que é meu seguidor Aí Vocês viram aqui O que eu disse Se pois o filho Vos libertar Verdadeiramente Seres livres E conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará A pessoa Que eu estou dizendo É pecado Irmã Se você for Pra dentro Da bíblia É pecado Sim Entendeu Se você for Você aprisionar Um ser Um animal Uma pessoa Você está indo Contra as leis De Deus Porque se Jesus Quisesse Que o animal Ficasse preso Ele não tinha criado Asas Vai recebendo aí Agora se você não quer Se desfazer Aí já é um conceito Seu Mas eu não crio Na minha casa Eu tinha uma gaiola Que eu vou até fazer de novo Eu vou botar na porta da casa Com a placa deste tamanho A gaiola aberta Liberdade Porque Jesus te libertou Você quebrou as cadeias Ele quebrou suas cadeias E porque o animal O pássaro Ele tem que ficar preso Você pensa que ele está ali Cantando aquelas músicas lindas Aqueles louvores Aquelas coisas ali Porque louvores Que eu digo assim Como ali Ele está louvando a Deus E preso Ele ali dentro de uma grade Você conseguiria ficar Preso a vida toda Só recebendo um pouco de comida Uma burrofada De água E um potinho de água Para você comer Você se lembra Quando veio a doença Mesmo aí Da pandemia Essa agonia Como era triste Deus Gente Deus é tremendo Deus coloca situações Para você entender O que é que ele está Querendo lhe dizer Mas infelizmente Muitos não entendem Quando as pessoas Chegavam assim Com luva Com tudo E jogavam a comida Assim na escada Ou abriam a porta do quarto Hein Para poder pegar Aquela comida E depois botavam tudo Da que boa Do coisa ali Para poder lavar E aquela pessoa Dentro Encausurada Dentro daquele quarto Sem poder Sair para ver ninguém Você já pensou Que aquele pássaro Que você cria Pode estar sentindo A mesma coisa Você já pensou Você já pensou Já parou Para olhar para ele Assim na hora Que você vai botar O alpiste E você pensar assim Poxa E ele olhar Com tanto verde Tanta árvore Deus está feliz Com isso Não responda Para mim não Responda para você Viu E voltando O assunto Do culto Eles teriam Que levar Todos os animais Eram todos os animais Então isso Significa dizer Que é um jardim Zoológico Praticamente Deus não está Nesse negócio Você tem seu animal Abençoe Ore Pelo seu animal Ore É abençoado Por Deus É tão bonzinho Um animal Você ter Aquele cachorrinho Aquele gatinho Mimoso É uma delícia Você ter um animal Dentro de casa É muito bom Ele ajuda Até em pessoas Com depressão Pessoas com ansiedade Síndrome do pânico Você tem um animalzinho Você vê Que as crianças Que são excepcionais Que tem problema Síndrome de Down Quando eles vão Para uma escola Especializada Em alguma coisa Eles fazem logo Aquela montagem A cavalo Para ajudar O desenvolvimento Você vê que um cego Ele tem sempre Um cão guia Para ajudar É aquele companheiro Dele Entendeu? Deus fala A Bíblia fala Dá vários respaldos Sobre animais Que são abençoados São abençoados Mas isso é diferente De você fazer Um culto Para bicho Para pet E essas pessoas Vão ali dentro Aí daqui a pouco Sabe o que é Que se acontece ali Dentro Nesse contexto Seu animal Faça um voto Porque se seu animal Tem algum problema Está com a coceira Não estou dizendo Que foi isso que aconteceu Que eu não estava lá Eu que estou dizendo Aqui o que é Que pode acontecer E o que é Que acontece Seu animal Está com a sarna Faça um voto A pessoa vai Faz um voto Seu animal Está com não sei o que Está acabando Com tudo dentro de casa É aquele animal Que destrói tudo Faça um voto Vocês estão entendendo Gente? Olha Bota essa mente Para funcionar Vocês que eu falo Não é vocês não É vocês Vocês sabem Então Tem que analisar Isso aí gente Pelo amor de Deus Aí o Vagnão Chamou todo mundo De hipócrita Generalizou Que todo mundo Que falou desse culto Está errado Está errado Pronto E na luz da Bíblia A gente tem que dizer Que está errado mesmo Não se tem Isso aí Você fazer cultos Para animais Para pet Imagine dentro Daquele estacionamento Um cachorro late aqui Um cachorro late aqui Outro late ali O culto é um momento Onde você está Com silêncio Né? Ainda que hoje As igrejas É mais zoada Do que silêncio Né? Você está ali O homem de Deus Ou a mulher Está ali ministrando Uma palavra falando A igreja tem que estar Em silêncio Para prestar atenção O que é que vai estar ali Um cachorro Que não conhece o outro Um late para o outro Outro late para o outro Aí orou Deus abençoe Deixa aqui seu dízimo Sua oferta Pelo amor de Deus Gente São coisas que É só a gente É só a gente botar a mente Para raciocinar Que vai entender Que isso não está certo Isso não está certo Não existe culto Para animais O culto já se diz Você vai cultuar ali Como tem gente Que cultua Entidade Cultua Os espíritas Faz os cultos Os candomblesistas Os servos de Deus Cultuam a Deus Agora bicho Hein Bicho Até se você for ver Nos terreiros Nesses lugares Eles vão Fazem ali O culto entre eles Lá É culto Culto você está cultuando Alguma coisa E ali eles fazem Até os sacrifícios Pelos Os animais lá Que eles querem fazer O negócio dele Mas cultuar Um animal Um pet Crente Fazer um papel desse Não tem Não tem base Bíblica para isso Não adianta Não adianta Mas acontece Que isso aí Ah É porque É uma estratégia Para poder Trazer as pessoas Hein Eu estava conversando Com uma amiga E ela falando Para mim Que assistiu um vídeo Falando aqui Sobre Voltando aqui Aquela mulher Sara Shiva A mãe dela Baby Brasil Que é a Baby Consuelo Ela dizendo Que ela hoje É cristã Mas que ela Ela ficou assim Falando Dando uma entrevista Porque é uma estratégia Para ganhar as pessoas Não tem negócio De estratégia não Minha filha Tem que entrar Pela porta Hein E quando entra Pela porta Eu não estou falando De religiosidade Como é que você Aceita Deus Aceita Jesus Como seu salvador E você vai continuar Com as mesmas práticas Porque você tem que Ganhar as pessoas Eu vou dar um exemplo Aqui Para vocês Antes de eu Me converter De eu ser cristã Eu tinha uma vizinha Que ela Ela era cristã Era de uma igreja Renascer em Cristo Que era aquela igreja Que pode tudo Pode fazer tudo E ela fumava Ela estava batizada Ela fumava E eu não entendi aquilo Porque o outro padrão De servo de Deus Que eu vi Era diferente Era aquele povo Que estava batizado Mas que não fumava mais Que não bebia Que não xingava E era assim Então foi difícil Para ela Me levar para Cristo Porque eu não queria aquilo Ou vocês estão pensando Que é todo mundo Que está no mundão Fazendo e acontecendo Que quer ficar Da mesma maneira Não, as pessoas buscam diferença As pessoas buscam diferença E quando eu via Ela vestida Com certos tipos de roupa E dizia Que ia para a igreja Que eu via ela fumando Ela dizia Não, eu sou já batizada Minha filha Você é batizada e fuma Ah não Porque eu batia E não entrava na minha cabeça Não entrava Já quando eu via As outras pessoas Que eram Que eram cristãs É assim E eu via Que teve uma vida transformada Que ia para a reggae Não ia mais Que tomava cachaça no bairro E eu via A pessoa diferente Então eu pensava assim Eu quero ficar assim Eu não quero ficar do outro jeito Então não é todo mundo Não tem essa de dizer Não, eu vou me ficar assim Para poder ganhar A pessoa para Não ganha Você não ganha nada Porque você nem ganhou Quanto mais para você Ganhar alguém Isso é desculpa É por isso que eu digo Deus ama a sinceridade Eu falei aqui Sobre o vídeo Daquela mulher Que fez a tatuagem Que eu me esqueci o nome Que foi Jesus Que permitiu Que queria Não, ela fez Porque ela quis A pessoa tem que ser sincera Olha, eu aceito Jesus Como meu salvador A salvação é dela Com Deus Mas eu vou viver assim Com meu cabelo Cor de abóbora Um dia eu boto Meu cabelo rosa Outro dia eu boto Ninguém tem nada a ver com isso O cabelo é meu Eu vou me entender com Cristo Se for pecado ou não Eu me entendo Com ele Mas não ficar Não, é porque é uma estratégia É uma estratégia Aí pronto Toda aquela equipe Que ela diz Que vai pregar O evangelho Vai ter que estar Ah, para com isso Para com isso Que Deus é santo Não é assim que funcionam As coisas, não Aí só quer jogar pedra No telhado dos outros Só quer jogar pedra No telhado dos outros Pedra no telhado dos outros E seu telhado de vidro E o povo tem que jogar O algodão Para poder não quebrar Mas o dos outros De vidro Todo mundo quer jogar pedra Então não funciona assim Gente Esse negócio aí Esse negócio de culto pet O culto pet Fazendo culto para cachorro Aí está todo mundo lá Levar seus bichos Tem muita gente Que adora mesmo os animais Só vai funcionar agora Adorar a Deus Se conseguir levar o cachorro É Aí fez uma vez Sabe o que é que vai fazer? Os membros Não vai mais para a igreja Porque toda vez que for Vai querer levar o cachorro Porque Satanás Vai fazer assim Vai fazer cachorro latir Cachorro lascar colchão Cachorro mijar tudo Cachorro rasgar sapato Aí vai dizer Sabe o que? É porque ele está querendo Ir para a igreja É O cachorro quer ir para a igreja Daqui a pouco tem um templo Só para animais Joga todo mundo lá dentro Do templo E deixa os cachorros Louvando a Deus Isso é uma palhaçada Esse povo tem que tomar vergonha Esse povo deveria ser É por isso que diz A Bíblia A misericórdia nossa É Jesus É que a misericórdia de Deus Na nossa vida É Cristo Porque Deus é o mesmo Deus Que com ferro fere Deus é o mesmo Deus Do Velho Testamento Ele não muda Ele é imutável Mas A misericórdia Que está sobre nós Foi o sacrifício Do seu filho Porque se não fosse isso Tantas pessoas Já tinham sido Fulminadas Daqui da face da terra Iam começar Em cima desses altares podres Viu? Gente É esse vídeo aqui Que eu vou deixar para vocês Fiquem com Deus Fiquem na paz Procurar vigiar Está com seu bichinho Doente Ore mesmo Ore Mas não chegue lá na igreja Pastor Peça oração pelo meu cachorro Pastor Peça oração pelo meu cachorro Que está cagando mole Pastor Peça oração Porque o pelo do meu cachorro Está caindo Pastor É isso que vai acontecer aí Sabe o que é? É para tirar o foco do ser humano Para tirar o foco de você Abençoar o seu próximo Para tirar o foco de você Orar Como Jesus falou Amar uns aos outros Como eu vos amei Aí vai tirar o foco do ser humano Começar a botar em animal 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 E você vai esquecendo do seu próximo Ao invés de você ajudar o seu próximo Com a comida Com a cesta básica Com a coisa Você vai começar Começar a adorar Bicho Eu fiz uma vaquinha aqui No canal Nunca fiz para mim Fiz para o cachorro Da amiga Vanessa Que foi atropelado Fiz um vídeo Algumas pessoas ajudaram ela Pronto Acabou Porque é um animal A gente também tem que se compadecer Mas também a gente não vai deixar De se compadecer Pelo nosso irmão Não Não Se for para dividir Entre um animal E um ser humano É claro que você tem que optar Pelo seu próximo Entendeu? Até mesmo porque Jesus falou A mulher cananeia Que não era lícito Dar Tirar da boca dos filhos Para dar aos cachorros E ela disse Mas os cachorros Também comem da migalha Então significa dizer O que? Que o animal é depois Não é antes Entendeu? Então não existe essa de culto papete Não tem culto papete não E com Deus Fiquem na paz Gostou? Se inscreva no canal Ative o sino Para receber todas as notificações E compartilhe